E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra tentar conseguir comprar um material escolar completo com 50 reais. Foi um super desafio lançado aí que eu aceitei. A Raquel tá aqui. Ela nem falou e falou oi. Então é isso, gente. Eu vou começar comprando o mais básico do básico e se sobrar, o que eu acho difícil, eu compro coisinhas mais diferentes pra complementar. Vamos ver no que vai dar. Eu não sei se vai dar muito certo, mas vamos lá. Eu tô na papelaria Mais Valdir, em Diadema. Já fiz um por completo por aqui. Quem quiser ver, eu vou deixar na descrição. Ó, esse aqui tá R$11,99 de 10 matérias. Eu gostei muito desse aqui. Então, colocando aí pra somar, R$11,99. Eu encontrei aqui os lápis da Faber. É que tá um pouco misturado, mas ó, é o da Faber por R$0,99. O Faber é uma marca boa. Então, calma. Ih, tá misturado, ó. Tá tudo misturado. Mas enfim, é o da Faber. Então eu vou pegar dois da Faber. Achei essas canetas aqui da CIS por R$99 também. Vou pegar uma azul e uma preta. Eu dei uma testadinha aqui e são muito boas de escrever. Tava dando uma olhadinha aqui nos apontadores. Encontrei esse aqui, que o compartimento é pequeno, mas é melhor do que sem compartimento nenhum. Ele segura bem firme. Ele não vai, tipo, abrir face no estojo, igual a alguns que acontecem. Tá R$0,99. Eu peguei esse roxinho que eu achei super fofo. Tava analisando aqui as borrachas, sabe? E, tipo, tem essas aqui que são... é... não... A borracha eu não achei borracha barata. Tipo, tem uma que tá ali, só que ela não é muito boa. Então eu vou acabar pegando essa da Faber mesmo, que tá R$2,99. Totalizando o conto aí? R$19,93. Com tudo que a gente pegou? Uhum. Gente, olha só. Já peguei caderno, dois lápis, uma caneta azul, uma preta, uma borracha e deu R$19,93. Tá, então vamos continuar com as compras. Marca texto da CIS. Nossa, tô pegando quase tudo da CIS, né? É porque tá muito em conta, ó. Tá R$1,99. Pegar esse azulzinho e esse amarelinho. Bom, eu não sei se na Calunga ainda tá tendo, mas tinha um estaginho da Dello que era R$2,00. Só que como eu tô querendo pegar só nessa loja, na Mais Valdir, então tem esse aqui que é o mais em conta, que eu achei que tá R$7,99. Pessoal, olha o que encontramos aqui. Esse kitzinho da CIS. Vem uma azul, uma preta, uma vermelha, uma rosa e uma roxa. Tá R$8,00 o kit. Eu vou devolver essas duas canetas e vou pegar esse kitzinho que tá bem mais legal. Eu tava vendo aqui, eu até pensei em pegar um desse aqui, ó. Ele tá R$4,00, né? Só que ele vem só 3ml. E eu tava pensando assim, uma coisa que eu falei em outro vídeo também. Quando a gente não tem muito dinheiro pra comprar material, a gente não precisa comprar um material que dura o ano inteiro. Tipo, você compra o básico pra durar até certo tempo e aí quando precisar, tipo, quase no meio do ano, aí compra uma coisinha ou outra e fica mais em conta pros pais de vocês, entendeu? Só que, tipo assim, esse aqui tá R$2,99 e ele vem 18ml, então dura mais. Vou escolher esse aqui. Mas esse aqui também é uma boa opção, porque aí mais pra frente pode comprar só o corretivo quando ele acabar, entendeu? Mas eu vou ficar com esse aqui. Aqui cola. Acho que foi a mais em conta que eu encontrei, R$1,99. Vai essa aqui mesmo. Com esse orçamento de R$50,00, claro que não dá pra pegar uma agenda top, né? Mas olha só, tem essa aqui que vem 48 folhas, que tá R$1,49. Ih, o que que eu falo? Todo vídeo eu derrubo alguma coisa, meu Deus. Esse karma me persegue. E tem essa aqui super fofa que tá R$3,49 e vem 96 folhas. Dá super de boa pra usar como agendinha. A régua mais em conta que eu achei foi R$1,99. Eu achei essa aqui fofa, então vou pegar essa aqui. Dando? R$48,37. Tá. A gente não encontra uma tesoura de R$1,63, né? Mas olha, eu achei uma cola um pouquinho... R$0,50 mais em conta que essa e eu peguei dois marca-textos. Também daria pra trocar a cola e tirar o marca-texto e pegar a tesoura. Mas vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Encontramos a tesoura também da CIS R$3,49. Galerinha, chegando aqui, conversando, chegamos a um acordo. Ou eu tirava um marca-texto, ou eu trocava por uma agenda mais em conta. Então, como é uma coisa que às vezes nem usa tanto assim, certas coisas você pode até anotar no próprio caderno, então a gente vai pegar uma agendinha mais básica, essa aqui mesmo, de 48 folhas, que tá R$1,49. É, tivemos que fazer uma transfusão aqui, tínhamos pego dois marca-textos, só que eu tive que tirar um porque esquecemos da pasta. Então eu vou pegar essa pasta roxinha aqui que tá R$1,99. Fizemos um milagre aqui, olha isso, R$49,86 no material escolar completo, faltando apenas mochila, mas, gente, seria impossível conseguir com mochila, né? Olha só, um material lindo, de qualidade, com menos de R$50,00. Eu fiz milagre. Nossa, gente, a gente tá se achando aqui, fizemos um milagre, olha só. Gente, o que matou foi o estúdio. É, o estúdio tava muito caro. Se a gente fosse pegar o estúdio de R$2,00 da Calunga... Teria dado mais... Ai, a gente teria perdido até mais marca-texto. Três marca-textos dava pra pegar, até mais coisas. Mas enfim, pastinha roxa, kit de caneta super fofa aqui, canetas básicas e coloridas. Negocinho pra usar de agendinha, tudo combinando, gente. Olha só, eu adoro combinar material. Caderno de 10 matérias, ó. Lindo, lindo, maravilhoso. Não tem adesivo, mas é maravilhoso. Olha só. É a pena, né, gente? Então podemos... Reguinha decorada, apontador com mini depósito, cola, dois lápis pra escrever, corretivo, marca-texto, estojo super fofo, tesoura e borracha. Foi esse, gente. Olha, aconteceu um pequeno detalhe. A gente esqueceu do lápis de cor e da canetinha. A gente tá aqui na Calunga agora. E a Raquel acabou de me lembrar. Seguinte. Aqui temos esse estojo da Adela, super fofinho. Ó, ele já tá aberto, então eu vou mostrar por dentro como que é pra quem não sabe. Começaram a fazer muito barulho ali. Mas enfim, se pegar esse estojo... E aqui também tem uma tesoura que tá mais barata. Olha só, R$2,70. Aí tem... Esses lápis aqui que eu já testei, já achei super bons, ó. R$1,90. Ou R$3,80. Com essas canetinhas de R$3,50. Mesmo assim, pegando lápis de cor e canetinha, a gente consegue a meta de R$50. Bom, então é isso. Pegando essa tesoura da Mayped, aquele estojo de R$1,99 que eu falei, o lápis de cor pequenininho da Reptime, e as canetinhas da Reptime fica... R$49,47. 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 E também desafio cumprido, super compensa também misturar as papelarias, como eu havia falado. E foi isso, agora sim. Deixem muitos likes, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.